Oi, fazala! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Na verdade, hoje eu ia fazer outro vídeo pra vocês. Já tava pronto, mas daí aconteceu esse negócio de me seguir lá com a menina, né? Que tá todo mundo falando, tá repercutindo. O meu Facebook, você vai passando o dedo assim, ó, só tem me seguir, me seguir... Nossa, tá todo mundo falando disso. Então eu vi aqui uma oportunidade de passar uma mensagem pra vocês. Eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou falar sobre esse assunto. E eu gostaria que vocês escutassem até o final pra vocês entenderem a minha posição. Mas antes de saber sobre o que eu vou falar, gente, se inscreva aqui. É muito importante que você se inscreva. É só apertar o vermelhinho aqui, ó. Quem já tá inscrito, dá o joinha, aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo aqui. E vamos falar sobre esse assunto do MC Gui agora. Bom, como a gente já viu lá, né, tá todo mundo falando. O MC Gui apontou a câmera lá pra menininha, coitada. E a menininha tava constrangida e eles começaram a dar risada. Então qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que é assim, essa menininha, gente, ela precisa de muita ajuda. Ela precisa de muito amparo, ela precisa de carinho, né? Porque o que foi divulgado dela na internet é que ela passou por uma quimioterapia e tá lutando contra o câncer. E tá lá na Disney com a família dela. De repente a família tá até tentando alegrar ela, né? E às vezes a menina tá lá pra esquecer dos problemas, né? A família levou ela pra distrair. E eu me segui, vi uma menina e a gente vê que a menina tá envergonhada. Então ela precisa de amparo. Eu não saberia nem o que fazer nessa hora com essa menina, coitada. Porque não deve ser fácil, tá sendo exposta dessa maneira pra todo mundo, né? Todo mundo falando dela e ela que se problema querendo esquecer e todo mundo falando. Não deve ser uma coisa fácil realmente. Mas o que eu quero falar pra vocês é sobre me seguir. Tem muita gente que tá desejando o mal pra ele, falando que tomara que cancela o show, tomara que acabe a carreira. E tem gente ofendendo e tem gente xingando. A minha posição, gente, é um pouco diferente. Eu não acho que ele tá certo. Eu acho que ele errou. Mas o que eu quero falar pra vocês, gente, é do fundo do coração. Que a gente tem que tomar cuidado pra gente não achar que às vezes o erro da gente é melhor que o erro dos outros. Porque a verdade é que todo mundo erra. O MC Gui errou. Eu não sei se foi de propósito ou se foi uma coisa sem querer como ele alegou. Mas o que eu sei é que todo mundo pode errar. E tudo nós comete erro, né, fubá do céu? Tudo nós erramos uma hora na vida ou várias vezes na vida que nem eu. Eu vivo metendo o pé pelas mãos. E quando a gente erra, o que a gente mais quer é ser perdoado. A gente quer que as pessoas entendam. A gente reza pra Deus e a gente pede uma oportunidade. A gente pede uma ajuda pra ser melhor. A gente pede uma compreensão. A gente pede uma desculpa. A gente quer um perdão. Mas quando é o erro dos outros, a gente quer pregar o pau. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra não pregar o pau, não me seguir nesse momento. Porque ele é uma pessoa que também tá precisando de ajuda. A menina precisa de amparo. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de discernimento. Ele precisa perceber que certas atitudes não se faz porque magoa os outros. Eu vi vários amigos meus lá no Facebook desejando um monte de mal pro MC Gui. E sendo que eu já vi esses amigos meus caçoando das outras pessoas também. Apontando o defeito dessas pessoas e dando risada delas. Eu já fiz isso de olhar pros outros e dar risada dos defeitos dos outros. E é muito feio fazer isso. A gente tem que se conter. Então eu peço assim que vocês imaginem que vocês fossem a mãe ou o pai do MC Gui nesse momento. Fossem o filho de vocês que tivesse errado. Como que você estava agindo nesse exato momento? Você estava querendo acabar com a carreira dele? Você estava querendo acabar com a fama dele? Ou você estava querendo de alguma forma ajudar o seu filho a melhorar? E a gente alega às vezes na internet, a gente alega na vida que a gente só quer justiça. E ele ofendeu a menina, então ele merece ter o show cancelado. Ele merece que a carreira acabe. Quando a gente age dessa maneira, a gente não tá querendo justiça. A gente tá querendo vingança. E vingança não é algo bom. Justo seria a menina melhorar. A menina tentar esquecer por essa situação que não é fácil. Que ela não merecia estar passando por isso. E seria o MC Gui perceber que ele errou. Ele se tornar uma pessoa melhor a partir desse erro. E de repente começar a ajudar pessoas igual a essa menina. Que tem câncer. Que precisa de ajuda, que precisa de carinho. Que passa por hospitais, que precisa de ajuda financeira. E o MC Gui tem dinheiro. Então se ele, a partir desse erro. Ele percebesse que ele pode ajudar ao invés de caçoar. Isso seria fazer justiça. A gente desejar que ele melhore a partir desse erro. Isso seria a gente desejar justiça. Se por causa disso, você quer que ele se afunde na vida. Você quer que tudo dê errado. Você quer que a carreira dele acabe. E você tá xingando ele. Você não tá sendo justo. Você tá sendo vingativo. E a vingança não é algo bom, fubá. Eu na minha vida acredito que tudo que você deseja pras pessoas. Volta pra você. Tudo que você faz pras pessoas. Volta pra você. Pode ser que de repente essa atitude do MC Gui volte pra ele. Mas pra ele. Então você não deve desejar nada de ruim pra ele. Você deve desejar coisas boas pra menininha. E deve desejar coisas boas pra ele também. Vocês já perceberam que no final de todo o vídeo meu eu desejo que vocês sorriam? Eu desejo que vocês sorriam bastante. Eu desejo que vocês sejam felizes. É justamente por causa disso. Porque eu acredito que tudo que eu desejar pra vocês. Ou pra qualquer pessoa. Vai voltar pra mim. Se você tá nesse momento desejando que a carreira do MC Gui vá pro lixo. Que a vida dele afunde. E que tudo dê errado. Não faça isso fubá. Porque tudo que você tá desejando pra ele vai voltar pra você. É isso que eu acredito. Então deseje mais amor no coração dele. Deseje que ele tenha mais compreensão. Deseje que ele perceba que certas atitudes não vão fazer bem pra ele. E deseje muito amor. Deseje que Deus ilumine a cabeça dele. Deseje que Deus toque no coração dele. Pra ele perceber que ele pode ser uma pessoa melhor. Deseje pra que essa menininha perdoe ele. Deseje pra que a família dessa menina também perdoe ele. Pra que eles possam ter mais amor na vida. Você entende a diferença? Deseje coisas boas pro MC Gui. Porque tudo que você vai desejar pra ele vai voltar pra você. E você só precisa de coisa boa na sua vida fubá. E lembre que o erro do MC Gui não é menor que o seu erro. Porque todo mundo erra. E todo mundo merece perdão. Eu desejo muito amor no coração dessa menininha. Muito amor no coração da mãe dessa menina. Do pai dessa menina que não deve estar sendo fácil. Eu desejo que o MC Gui se torne uma pessoa melhor. E uma pessoa mais próspera na carreira. Pra que ele possa ajudar mais pessoas. E cada vez possa ajudar mais pessoas ainda. E eu desejo pra vocês. Subaco, vocês sorriam todos os dias. Que vocês tenham motivo pra sorrir. Que vocês tenham motivo pra amar. Que vocês tenham motivo pra ter um coração bem grande. Porque é assim que eu gosto de saber que vocês estão. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.